Obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Quero falar com todos que nos acompanham através da TV Câmara e, sobretudo, com a população da minha cidade de Niterói. Como vocês sabem, a morte do ator Paulo Gustavo trouxe muita tristeza a todos nós. Trouxe muita indignação, muitos lamentos, mas também trouxe muito vagabundo oportunista querendo fazer do caixão do Paulo Gustavo de palanque eleitoral. E em Niterói, minha cidade, em que nós temos lá o prefeito Axel Grael, da família Grael, uma família consagradíssima, renomada, de esportistas, velejadores, está envergonhando o nome da família Grael. Esse cidadão do PDT, ele está querendo destruir a história da cidade de Niterói. É isso mesmo. Ele, por conta da morte do ator Paulo Gustavo, agora está querendo saciar um antigo desejo da esquerda de Niterói, que é mudar o nome da rua Coronel Moreira César. Por quê? Porque é o nome de um militar. É o nome de um militar. E eles sempre quiseram fazer essa medida, alterar o nome da rua mais tradicional e mais charmosa de Niterói. Uma rua que, inclusive, tem muitos moradores e comerciantes. É um dos maiores centros comerciais de Niterói, que estão sendo afetados pelas medidas irresponsáveis dele nesse período de pandemia, promovendo o lockdown. E agora quer prejudicar novamente os moradores dessa rua. Fez uma consulta pública pela internet, uma verdadeira patifaria. Qualquer um poderia fazer a votação, mesmo se não fosse de Niterói, poderia ser de outras cidades. Teve 34 mil pessoas votando, não teve auditoria, não divulgou antecipadamente, só divulgou, ao final, o resultado, dizendo que havia a maioria da população votando para alterar o nome da rua mais antiga e mais famosa de Niterói. Esse cara é um canalha. Eu estou falando aqui com todas as letras. A população de Niterói está sendo consultada agora, pelo meu grupo, estamos em vários pontos da cidade, colocando pessoas, coletando um abaixo-assinado físico, sobretudo na Coronel Moreira César, para ver se realmente a população quer mudar o nome dessa rua. Porque o prejuízo, não só um prejuízo histórico, que vai estar sendo feito contra a população, mas um prejuízo de registro de imóveis, mudança de contrato social, custo de marketing, mudança do endereço, tudo isso está afetando a população. E eu quero saber quem vai pagar. Queremos saber quem vai pagar todo esse prejuízo. Eu digo para vocês, esse cidadão que envergonha a família Grael, ele não é o dono da cidade. Axel Grael, você não é o dono de Niterói. Não permitam que alguém que senta temporariamente na cadeira de prefeito, possa mudar para sempre a nossa história e as nossas vidas. Obrigado.